Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o conteúdo com um like e se inscrevam aqui abaixo se ainda não estão inscritos. Causa da morte de Marília Mendonça é exposta em laudo prévio do IML. Houve múltiplas lesões nos órgãos dos cinco passageiros, sendo um indicativo de que as mortes ocorreram instantaneamente. Após a trágica morte de Marília Mendonça, ocorrida no início deste mês, se iniciaram as investigações para descobrir a causa da morte das vítimas que se encontravam no voo. Segundo o jornal Extra, o laudo feito pelo IML sobre a causa da morte da artista está quase concluído. O médico Pedro Coelho, responsável pelo caso, declarou que vai atestar politraumatismo dos órgãos vitais no documento que vai ser entregue às autoridades em até nove dias. O médico também explicou que aconteceram múltiplas lesões nos órgãos dos cinco passageiros, sendo um indicativo de que as mortes ocorreram instantaneamente após a queda do avião. Segundo o site G1, pode ser que o documento oficial saia em até 20 dias, porque estão sendo feitas várias análises neurológicas e cardíacas no piloto e copiloto da aeronave. Finalizando mais um vídeo por aqui, não esqueçam de avaliar o conteúdo e se inscrevam aqui abaixo se ainda não estão inscritos. Então, segundo o laudo preliminar desse médico, fica concluído que todos os cinco passageiros que estavam no avião faleceram assim que a aeronave caiu. Não existia nenhuma vítima sobrevivente no momento em que o SAMU chegou até lá e até mesmo os policiais militares que chegaram assim que o avião caiu no local para tentar socorrer uma possível vítima que ainda estivesse com vida. Obrigado a todos que assistiram até o fim. Tchau, tchau e até a próxima!